Ela tem pelo menos 7 referências bíblicas. Tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Estamos falando da música Ouvir o Teu Falar, da banda Discoprase. Olá pessoal, meu nome é Daniel Jesus Sobrinho, sou músico e compostor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental, e o congregacional. Depois a gente dá uma nota para cada quesito desse e no final tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos avaliar hoje é a música Ouvir o Teu Falar, cantada pela banda Discoprase. Então, como de costume, eu vou começar analisando a letra. A letra começa assim. Tem um ou 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 várias vezes e depois começa. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico. Meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos. Já gritei por todos. Mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das Tuas Maravilhas, que tens poder para salvar. Aí uma referência que eu achei mais próxima aqui é da Mulher do Fluxo de Sangue, que está em Marcos 5, 25 a 27. Ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus tinha poder para curar. E ela foi lá e tocou nas versos. Você pode conferir esse texto aí em Marcos 5, 25 a 27, que diz assim. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entra a multidão e tocou a sua veste. Continuando a letra. Há uma referência que eu achei próxima aqui, é Salmos 46, 1, que diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em algumas versões vai falar tribulação, né? Aí outra referência, Salmos 124, 8. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma referência, Salmos 121, 1, que diz Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Mais uma referência, Salmos 40, versículo 17. Quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Continuando a letra. Tua palavra diz que vai me escutar. Aí eu achei uma outra referência em 1 Pedro 3, versículo 12, que diz Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Continuando a letra, diz Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Ou... Ele fala ou, né? Depois tem uma pontezinha que diz O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Há uma referência em Isaías 40, 31, que diz Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É um texto aí muito conhecido, né? Continuando a letra da música O teu sonho agora é o que eu quero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Há uma referência aqui em Salmo 128, 1, que diz Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então você pode ver que é uma letra muito bonita, muito fácil de cantar, tem várias referências bíblicas. Não achei nenhuma heresia, nada de errado. Então a letra vai ganhar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Essa música começa ali com o piano, a gente pode perceber no vídeo. Eu tô falando do vídeo que eu tô jogando a música de um vídeo, né? Depois eu vou deixar também o link pra você ver aí o vídeo. Lá tem, né? Tá num ambiente ao vivo, então tem um rapaz tocando o teclado, né? Um piano bem colorido lá e os pads no fundo. Então ele começa com o piano, tem os pads, né? No fundo e começa o o-o-o, depois começa a cantar a letra ali e aí entra a guitarra, né? Aquela parte bem bonita, entra a guitarra, baixa a bateria. Achei o solo de guitarra aí um pouco magrinho. Poderia ter feito um pouquinho mais, né? Dá pra fazer. Mas tá bonito, bem tocado. Então para o instrumental eu vou dar a nota 9,8. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Você perceber aí o intérprete da música canta muito bem. Tem um back vocal lá, né? No fundo. Não aparece muito esse back vocal, né? Achei que eles poderiam ter botado mais volume ali. A gente ouve bastante a plateia. Eu tô jogando um vídeo, tá? Um vídeo aqui do YouTube. Vou deixar na descrição o link aí. É só você ouvir depois. E eu achei o back vocal muito sumido, né? A gente vê participação assim mais expressiva. Tá muito sumido mesmo. Na mixagem que deixaram muito baixo, ao vivo também deve estar muito baixo. Dá pra ouvir, né? Porque um profissional mixou, dá pra ouvir. Mas tá muito sumido. Acho que eu poderia ter feito um back vocal mais atuante. Os músicos não cantam. Só quem canta é o cantor principal. O baixista, o tecladista e o guitarrista. Não cantam. Não tem microfone pra eles. Então não tá captando a voz. Então pro vocal eu vou dar a nota de 8,5. Agora nós vamos para o quesito congregacional. Acho que aí no congregacional eles vacilaram um pouquinho no tom. Você poderia ter tirado pelo menos um tom abaixo. Tá muito alto pra cantar, né? Pra uma igreja cantar. Fica bem difícil se você quiser cantar no tom original. Se for numa banda aí de igreja, você consegue baixar um tom facilmente. Tem gente que não consegue baixar meio tom. Então, mas como tá um pouco alto, se tivesse baixado meio tom, seria pouco. Então era baixado pelo menos um tom. Bom, eu acho que parece que ela tá em tom de Mi. Então o legal seria em tom de Ré. Ficaria muito mais agradável pra igreja cantar, né? Porque um cantor profissional ele consegue alcançar notas altíssimas. Mas a igreja não consegue. Normalmente a gente faz uma música pra todos cantarem. No tom original. Se for uma banda aí que der pra mudar o tom, não seria problema, né? Então para o congregacional eu vou dar a nota 9,5. Antes da média das notas, eu queria falar um pouquinho sobre a música. A música no geral é muito bonita. Tem várias referências bíblicas aí. Creio que dá pra achar até mais referências bíblicas. Não tem heresia, não tem palavra errada. A letra é muito fácil de cantar. Não tem muita letra, mas tem um coro, uma estrofe e tem uma ponte, né? Eu gosto que tenha pelo menos duas estrofes. Nem toda música dá pra fazer. Mas ela tem a pontezinha ali que faz ela crescer um pouco mais. Não é uma música pequena e não é uma música muito grande. Então dá pra trabalhar ali coro, estrofe, ponte, muito legal. Então a música no geral é muito bonita. Pecou em alguns aspectos, como o tom, né? A melodia, mas a melodia é fácil de cantar. Eu acho que mais do que pecou aí foi um pouquinho o tom. Poderia ter ficado um tom abaixo, que ficaria, ó, muito massa. Então a média das notas dessa música ficou em 9,45. Se você não concorda com as notas que eu dei, deixa aí nos comentários a nota que você daria. Se você não quiser dar em cada quesito, dê uma nota geral. Você fala assim, ah, essa nota, essa música vale nota tanto, né? Deixa aí nos comentários, é legal o seu comentário. Deixa aquele like também, não deixe de se inscrever. Quando você se inscrever, clica naquele sininho. E se você clicar no sininho, o YouTube te avisa de uma forma muito melhor. Na descrição do vídeo vai ter as referências bíblias que eu falei. E eu vou deixar um link também do meu PicPay. Se você não tem o PicPay, você pode se inscrever através do meu link. Fazendo isso, eu e você ganhamos um valor do PicPay. Se você fizer assinar o PicPay, né? Criar lá uma conta no PicPay sem usar um link de alguém, você não ganha nada e ninguém ganha nada. Então se você clicar nesse link que tá na descrição, você vai ganhar um valor, eu creio que hoje é R$10,00. Pode ser até mais pra quem se inscreve, né? Mas eu creio que é R$10,00. Lá diz que eu ganharia R$10,00. Então se você quiser ganhar e quiser me dar também um pouquinho, é só você clicar no link aí na descrição. Eu também tô criando um podcast desse áudio aqui, que vai ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Então se você quiser assinar o podcast, é só você ir na descrição também, lá vai ter o link pra você assinar. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer. Então compartilha aí com os irmãos da sua igreja, com os grupos da sua família aí, do WhatsApp, do Telegram, com quem você quiser, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Fica agora aí com os erros de gravação. O beco vocal, né? Tem um beco vocal. Porra, é logo agora. Acho que aí no congregacional explicaram. Continuando a letra diz, levantarei socorro. Continuando a letra, levantarei meus olhos. Continuando a letra, levantarei meus olhos. Continuando a letra, levantarei meus olhos. Continuando a letra. Continuando a letra. Se você não concorda com as nossas... Obrigado.